Camila, eu... Não, por favor, não torne tudo mais difícil, Max. É impossível ser mais difícil. Então, por favor, me deixa falar. Este que está aqui, na sua frente, é um homem desesperado. E acabado pela incerteza que você plantou em mim. Eu não vim pedir pra você me amar, se não for isso que você sente. Também não fique comigo, se não quiser. Mas tenha pena de mim. Me tira dessa escuridão em que você me deixou. Porque o meu cérebro precisa entender que a sua rejeição faz sentido. Eu não tive a intenção de te machucar, Max. Eu disse pra você. Implorei mil vezes. Eu sabia que tudo isso ia acabar com você se machucando. A gente já chegou nesse ponto. Já estamos aqui. Então, por favor, me diz o que aconteceu. Me explica por que você me rejeitou. Me diz a verdade. Por quê? Porque você me roubou a paz quando me disse não. Camila, eu me... Me tornei um mendigo. Me despojando da minha... Da minha segurança, do meu... Do meu entusiasmo na empresa. Da minha própria felicidade. Eu simplesmente não. Não existo desde que você me rejeitou. Estou aqui. Olha até onde cheguei. Digno de pena pra ver se... Se assim eu consigo tocar o seu coração. O que mais você quer de mim? Mas vieram buscar o seu corpo, Fausto. Não é coincidência. Alguém os mandou aqui. Querem ver você morto. Mas quem foi? Identificou-se como o enlotado do defunto e nos deu esse endereço. Foi um homem ou uma mulher? Pai, tia, por favor. Está bem claro que esses ratos trabalham para o Ezequiel Lopes Mendes. Tá, 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 tá. Vão embora porque aqui não tem nenhum morto. Papai. Isso é um aviso. Alguém está anunciando a sua morte. Eu não quero que nada te aconteça. Isso é obra do enlotado. Se vocês vão começar a chorar, esperem que eu morra. Ezequiel Lopes Mendes está vivinho da Silva. E para que São Pedro olhe pra minha cara, ainda falta muito. Não, Max. É impossível que eu possa sentir pena de alguém. De alguém que eu admiro tanto como eu admiro você. Olha, pode parecer brega, mas pra mim você é um príncipe. Desses de contos de fada. Um cara honesto, lindo, perfeito. Um herói mesmo. Um homem que poderia me salvar. Te salvar do quê, Camila? Que será eu que as coisas tivessem sido diferentes. Mas a vida é assim. Acontecem coisas que a gente não pode controlar. Não sei se vai te servir de consolo, mas... Não se trata de que eu não possa te corresponder especificamente. Mas não posso amar. Nem gostar de ninguém. Não. Não me serve de consolo. E chega dessa história, Camila. Me diz a verdade. Ou pelo menos me diz que eu me apaixonei sozinho pra entender de uma vez por todas. Não. Então você me ama? Não. Isso não é suficiente para mim. Eu quero ouvir da sua própria boca. Você me dizer que sempre me amou. Que tudo isto não foi uma ilusão que eu mesmo criei na minha cabeça. Anda, Camila. Me diz, por favor. Me diz que você me ama tanto quanto eu amo você. Podem ir desfazendo essa cara de velório porque, como podem ver, aqui não tem ninguém morto. E além disso, aqui a gente não tem medo de ameaças assim. Então vamos continuar com as nossas coisas. E o que seriam as nossas coisas, papai? Chegar em casa e nos sentirmos ameaçados sobre o seu poder? Que tenhamos medo de você, que você faça a mesma coisa que você fez com o Leandro. Por que não pergunta primeiro para o seu irmão o que foi que ele fez? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. A besteira que ele fez hoje, pergunta pra ele. Ezequiel, eu te proíbo de humilhar e muito menos na frente dos irmãos. Ou o que acontecer hoje aqui parece pouco. Pai, eu não tenho culpa de ter nascido assim. Me desculpa, o que eu faço? Assim como? Não tem nada de errado com você? Você é uma pessoa maravilhosa. E eu te amo do jeito que você é. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que a cabeça dele não funciona direito. Ele estava me vendendo para o Fausto. Malcriado. Mimado. Compostas como um homem, caramba! Como é que os homens se comportam, papai? Anda, me explica. Porque se eles se comportam assim como você, então não são homens. São animais. Como assim ele estava te vendendo para o Fausto? O que aconteceu? O Fausto armou uma armadilha para que o Leandro confessasse tudo o que deixou de contar para a polícia. E usariam isso contra mim. Você é um homem bom. Um rapaz honesto. E é disso que você tem que se sentir orgulhoso. Orgulhoso de quê? De vender o seu pai sobre a morte do Marcos? Não, Leandro. Eu não acho. A menos que... Que você, papai... Sim, eu tenha... Não, não pode ser. Tenho certeza que o Ezequiel recebeu o mesmo presentinho da funerária. O enlutado quer nos intimidar. Por isso, preciso saber o que ele quer com essas mensagens. Eu me pergunto quem pode ser. E o nome da Rosa Blanco é o único que responde as minhas dúvidas. Não. É a única que poderia odiar vocês dois. Ai, tia, por favor. Que Rosa Blanco que nada. Esse foi o Ezequiel que quer nos intimidar. Não. O Ezequiel não trabalha desse jeito. Se existe algo que nós temos em comum, o Ezequiel e eu, é esse inimigo que se faz chamar de enlutado. A Rosa Blanco não é. Essa mulher, pra mim, é chateação. Por ela matar o seu irmão Augusto. Claro que você tem muito o que cobrar dela. A menos que nada, Julia. Deixa de pensar o que não é e de entender coisas erradas. Eu já falei com você. Eu vou aproveitar que todos estão aqui pra esclarecer que eu não sou nenhum assassino. E por que essa reação tão desmedida com o Leandro? Por que castigou dessa maneira se não tem nada a temer, se é verdade que não é um assassino? Chega, Julia. Não coloque mais lenha na fogueira. Me deixa, Sebastian. Você esteve lá, Leandro. Fala. Você viu nosso pai atirar no Marcos? É por isso que ele tem medo que você o delate? Chega, Julia. Não se metam em assuntos de homens. Sim, eu me meto. Por que todos vocês são meus irmãos? Chega de brigas e discussões nessa casa. O seu pai é incapaz de matar alguém e o que você está dizendo é uma ofensa. Até parece que eu criei corvos. ao invés de filhos. E o que mais me dói é que você, minha princesa, acha que eu sou um assassino. Quem semeia vento, cola em tempestade, entende? Julia. E você não pense que por ser padre pode se salvar de uns bons socos desses para me respeitar, filho. Então nunca mais me chame de animal. Já não temos mais palavras, Camila. sobram as desculpas e as explicações. Eu só quero saber se você me amou, se se apaixonou por mim como eu por você. Eu só quero ouvir isso, mesmo que seja uma única vez, nos seus lábios. Pra quê? De que adiantaria algo que nunca vai acontecer? Mas me diz, eu me apaixonei sozinho? Me diz que eu não fui tão estúpido a ponto de inventar tudo isso sozinho. Não. Você não fez nada sozinho. Por isso, estamos sofrendo aqui juntos, não está vendo? Então deixe os seus lábios me dizerem. Eu te amo, Max. Você é o sentimento mais bonito e mais puro que já surgiu dentro de mim. Você mora em cada canto da minha alma, todos os dias, desde o dia que eu te conheci. Você é algo que eu não posso tocar nem deixar de sentir. Existe uma explosão dentro de mim, cada vez que me enxergo nos seus olhos. Te amo tanto que você acaba roubando a minha respiração, as minhas palavras e meu pensamento. Tanto que fico louca me desespero. Exito um calor dentro de mim que me queima por dentro. Tanto que não existe nenhum sacrifício nesse mundo que eu não fizesse para que você fique bem. Me entendeu agora? Sim. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Camila, nada mais vai nos separar. Seja o que for que você esteja me escondendo, isso já não importa. Agora você e eu vamos ser felizes. Sim? Tá? Não consigo esquecer o Gregório. Não consigo esquecê-lo. E essa decepção que sinto com meu papai, ele é um assassino. Não volte a repetir isso. Por quê? Porque se é verdade, eu consigo entender que o louco do Marcos lhe deu motivos, mas ele poderia tentar prendê-lo. Eu não quero ser filha de um assassino. E você acredita de verdade que seu pai fez isso? Eu quero acreditar que ele não fez isso. Porque no final das contas, o Marcos era só um menino doente de ódio igual aos meus irmãos. Ozequiel não é um assassino. E não alimenta essa ideia, Julia, porque isso só vai te afastar do único homem que mais te ama no mundo. Ai, meu amor, tá, 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 meu amor? Tá bom, tá bom? É melhor eu tirar a minha roupa, tá? Porque esses modelos que eu uso são caríssimos. Aconteceu algo? Sim. Eu te quero, Sheila. Ai! Então vem, tira isso. Ai, gostoso! Ai, é assim que eu gosto. Vem, Miqueira. Miqueira. Ai, ai. É verdade! Você é como um inseticida vencido! Deixa tonta, mas não mata, meu amor! Talvez seja por causa do vinho. Olha, é a primeira vez que isso acontece comigo. Ah, é? A primeira vez! Está bem. Olha, Rui, sabe de uma coisa? É melhor deixarmos isto para outro dia, meu amor, quando você não tiver tanto vinho no sangue. Tá bom. Eu vou buscar dinheiro para seu táxi, porque imagino que você também não tenha dinheiro para isso. Estou certa? Adivinhei. Como sempre. Max, 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 chega, chega. Vamos conversar. Sim, vamos, vamos, nós as mulheres, né? Sempre falando, inclusive antes de... Olha, aqui a gente não tem nada que conversar, nada que dizer. Não há nenhuma negociação possível. Nós nos amamos e ponto. Não temos nada que pensar. Só temos que sentir a nossa pele, sentir os nossos lábios e... Essas carícias que exigem que a gente se ame de uma vez. Qualquer coisa que nos separe, a gente resolve depois. Tá? Agora é hora de nos amarmos livremente. Camila. Agora tudo vai mudar. Camila. Você já me disse que me amava e isso é tudo o que eu precisava ouvir. Depois dessa noite, vamos ser um só. Pra sempre. A minha filha acredita que eu sou um assassino. Tive que falar com ela pra tirar essa ideia da cabeça dela, porque, assim, ela estava convencida que você era um assassino. Otávia, faz o seu trabalho. Meus filhos ouvem você. E a sua obrigação é fazê-los acreditar no que eu quero. E por que você não fala com a Júlia? Seja sincero com ela. Fala com o coração. Otávia, você sempre falando besteiras. O coração é uma máquina que a gente tem no peito, que não tem boca e nem fala. Ezequiel fala com ela. Conta o que realmente aconteceu e eu tenho certeza que ela vai entender. Entender o quê? A Júlia já é uma mulher adulta. E as mulheres não foram feitas pra entender, e sim pra serem bonitas. Eu sei que você matou o Marcos. Não tenta negar. Oh, Otávia, você não é ninguém nessa família. Você está longe de ser uma freira. E muito menos um padre para que eu me confesse com você. O que você achar que eu tenha feito, guarda para você. E te proíbo de voltar a falar sobre isso. Será que a maléfica da Camila Espino me jogou feitiço, irmã? Deve ser isso. Porque desde que eu a conheci, meu amor, não tenho tido um dia de sorte. Não, 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 não. Quando não me desejam como um objeto sexual, então é porque não me querem pra mais nada. Eu não posso com isso, não. Vamos fazer uma feitiçaria. Não, 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 não. Deixa de acreditar nessas coisas. Vem cá. Olha, amanhã a gente vai procurar um desses remédios que levanta a virilidade de um homem misturado no café e pronto. Esse obelisco vai enfeitar qualquer praça, irmã. Ai! Então é assim que зал exigindo três milímetros… Tchau. Tchau. O que fizemos foi um erro. Bom dia, cunhadinho. A Camila saiu cedo, mas eu estou super feliz por vocês terem feito as pazes. Bom, o que quer que seja que fizeram lá dentro. Sim, eu também. Olha, a Camila não te contou nada sobre o cara que vive atrás dela? Não. Não me disse nada e jure que não entendo a Camila. Por que ela não me esperou? Por que saiu assim? Bom, eu conheço minha irmã. E sei que se ela saiu assim, foi porque ela está muito confusa com o que está acontecendo entre vocês. Sueli, você sabe o que está acontecendo com a Camila? Não, não. Ela não quis me contar. Mas o que eu sei é que ela não se sentia digna de você. E depois do que acabou de acontecer entre vocês, ela vai se sentir pior. Muito obrigado. Ai, tão linda que é a minha faesquinha, não é mesmo? Até trabalhando de operária, ela está muito linda. Papai, é sério que o senhor está pensando em ter algo com essa moça? Filho, quando foi que você me ouviu não falar sério? Eu não penso, Xavier. O que Ezequiel Lopes Mendes diz, se cumpre. E essa faesquinha vai ser minha. Eu já falei isso para os seus irmãos e já falei para você. Eu sou um homem de palavra. Estou procurando uma mulher para me casar e entregar todo o dinheiro que eu tenho. E eu quero que essa mulher seja minha faesquinha. Você está me dizendo isso porque acha que eu quero o seu dinheiro? Está enganado. A única coisa que eu quero é que o senhor esteja bem. E se quiser dar todo o seu dinheiro para Camila, que seja feita a sua vontade. Filho, você pode ter certeza. Meus filhos não vão passar fome. Então não se preocupe com nada e cuide das suas coisas. Porque eu sei o que estou fazendo. Vocês estão me dando o dobro do trabalho porque todas essas caixas sempre chegam fora de ordem. Mas nada, escuta bem, todas essas caixas tem que estar em ordem antes de entrar... Bom dia, minha faesquinha. Como acordou? Rapaz, a gente não deixe, sim? Sim, chefe. Com os olhos fechados. Como seria? Você não sabe o que eu daria para vê-la abrindo esses olhinhos todas as manhãs. Depois disso eu posso dizer, posso morrer em paz. É por isso que eu te digo, minha linda faesquinha, que você tem que deixar de ser operária. Tem que estudar. Tem que se preparar. Para que quando tenha tudo isso, possa tomar conta de uma família de muito dinheiro. Escute aqui, senhor. Sabe de uma coisa? Eu odeio velhos nojentos. O senhor com essa história, com isso de querer me ajudar a estudar o que quer... O que eu quero é você, minha faesquinha. Nada mais. O meu pai matou o Marcos, não é? Ai, Júlia, eu não sei. Eu não estava lá quando o Marcos se matou. Mas se você ia denunciá-lo, é porque você também tem dúvidas. Se você não viu o Marcos se matando, como pode acreditar na versão do papai? Porque o papai disse que não. Isso é o suficiente pra mim. Chega. Vamos mudar de assunto. Olha, estava pensando em algumas ideias. Para o lançamento da nova campanha juvenil. E cheguei à conclusão de que não existe uma modelo melhor do que você para o lançamento da linha. Agora sim, seu cérebro deu pane, pensando loucuras, Leandro. Eu não sou modelo. Por isso mesmo vai funcionar, porque você não é modelo. Você é uma garota normal que usa os produtos que fazemos. Bom, assim não soa tão mal. O consumidor deve pensar que se a filha do dono usa os produtos, é porque são bons, né? Ai, agora sim, eu gostei. E? Quais resultados você me traz? Por hora, nenhum. O Leandro não disse nada que possa nos ajudar a reabrir o caso e ir a um julgamento. Por isso a contratei, para fazê-lo falar. Com esse garoto, nada do que eu fizer vai ter resultado. O outro que poderia fundar o Ezequiel é o Max, o filho mais velho. Naturalmente, notas que ele é relativamente justo e esteve aí presente no momento em que o Ezequiel matou o meu sobrinho. Também acho que não falaria. Maximiliano Esquiel é um homem muito astuto. E por mais que eu tente tirar alguma informação, não vai ele delatar seu pai assim do nada. Obrigado pelos seus serviços. Pode passar no meu escritório e pedir a minha secretária Leonor o chequezinho pelos seus honorários profissionais. Vamos fazer uma coisa muito simples. O senhor vai para o seu escritório trabalhar e me deixa aqui sozinha, em paz, sem as suas palavras bonitas nem nada dessas suas coisas. Você sabe que são bonitas? Isso quer dizer que gosta delas, minha vasquinha. Ai, senhor. Eu não gosto das palavras bonitas de ninguém, porque me dão uma coisa e não cheiram bem. Então te recomendo que vá embora mais tranquilo que um porta-retrato e me deixe em paz. Ok. Mas com uma condição. Que aceite sair comigo de novo. Você diz quando. E eu faço o que quiser. Bom filho, o que foi? Eu não ensinei a termodos? O que é isso de ficar interrompendo uma conversa entre a minha faz, quem é seu papai? O que você quer? O que foi? O que é isso de ficar interrompendo uma conversa entre a minha faz, quem é seu papai? O que eu fizemos foi um erro. O que foi que fizeram? Porque que eu saiba, nada que tenha a ver com a minha fazquinha pode ser um erro. Não me digam que vocês mataram alguém. Senhor Ezequiel, como pode pensar nisso? Sério, o senhor tem umas coisas, como é que a gente vai matar alguém? Pai, eu preciso falar com a Camila. Nos deixa sós, por favor. Filho, aí as coisas se complicam. Porque eu cheguei primeiro. E a minha fazquinha sabe que eu vou embora daqui? Só subi uma condição. Pai, não me faça repetir. Repetir o quê? Respeite-me, caramba! Ainda não nasceu um filho meu que me deu o ultimato. Senhor Ezequiel, senhor Ezequiel, por favor, não comece a brigar aqui. Imagine o senhor, o dono da mascarada, batendo boca com o filho no meio do depósito. Por favor, vá embora. Vá para o seu escritório em paz. E veja, se quiser, depois conversamos mais, com calma e sem pressa, tá bom? A minha faz, quem é que manda? E se ela quer que eu vá embora, eu vou. Não me resta fazer mais nada. Eu vou respeitar o que ela me disser, não é? Uhum. Uhum. Mas vou lhe dar um conselho. Tenham muito cuidado com o que fizeram. Porque eu sei que existem erros muito grandes que se pagam com cadeia. E até com a morte. É você, Max. O que foi agora? Acha ele está? Recebi uma ligação da mascarada e já está tudo pronto. Por que este senhor veio até o meu salão? Estão procurando uma modelo na mascarada. E eu acho que você seria a melhor escolha. Sério? Uhum. Ah, mas você não me contou nada. O Alex e o Sebastian se conheceram? O que ele disse? O Alex entrou por essa porta e mal entrou, já falou que era meu namorado. Sebastian ficou mudo. O coitado nem conseguiu assimilar. Mas é que o Alex foi muito direto, sei lá. Ai, Amélia, um padre não tem que ter dificuldade em assimilar nada. E muito cuidado. Que mesmo que o Sebastian fique com ciúmes, você não pode deixar o Alex escapar das suas mãos. A gente não tem tempo de procurar a nova imagem da linha juvenil, pai. Então, eu pensei... Eu pensei, quem melhor que a Julia pra representar essa ideia e esse conceito? O que acha, pai? Não gostou da ideia? É ela quem deve ser a nova imagem da linha juvenil da mascarada. Me diga. O que acha? Olha, filho, pare de puxar o meu saco porque não vai fazer que eu me esqueça da traição que cometeu. Nem vou recuperar o dinheiro que eu tenho que pagar pra essa tal de Miriam. Para não deletar você. Me desculpa, pai. Eu só estava querendo a sua... Pronto! Eu vou ser a nova imagem juvenil da mascarada. Pai, já falei com o produtor, maquiador, o fotógrafo e já estão arrumando tudo pra lançar a nossa linha juvenil. Ai, minha boneca, é assim que eu gosto de ver os meus filhos, sendo inteligentes e muito criativos. Parabéns, meu amor. Muito bonito você ter mostrado o papel para o seu pai. Por que você não tirou uma foto e o publicou nas redes sociais? Camila, você pode me explicar qual foi o erro? Você sabe qual foi. Ou você tem memória de peixe e quer que eu te lembre o que foi que aconteceu. Ai, Camila, olha. Eu já demonstrei que te amo de verdade. Que você pode confiar em mim. E que eu quero que fiquemos juntos pra sempre. Por que você acha que passar uma noite comigo foi um erro? O que foi? Até quando vai continuar com esse mistério? Qual o problema? Por que não podemos dizer pra todo mundo que nos amamos? Você não tem certeza do que sente por mim? Cala a boca, Max. Você sabe que eu te amo. Que eu te adoro. Que eu te desejo. Não te demonstrei ontem. Então, o que significa esse papel? Que mesmo que te ame mais do que a mim mesma. E que eu queira me perder nesses seus olhos azuis. Foi um erro. Sim. Foi um erro. Bom, sabe o que é? É que ontem, com o caso do funeral, o seu pai, bom, decidiu que é melhor a fazer e ir embora do país. E eu também acho que pela sua segurança também seja melhor a fazer, porque... Ai, não, mamãe, não seja ridícula, por favor. Quem vai querer matar o papai? Ah, filha, o que aconteceu ontem à noite foi um claro aviso do enlotado. Uhum. Papai, chega. Deixa de besteira. Vocês dois estão usando essa história do enlutado pra chamar a atenção. Ninguém ameaçou você de morte. Ninguém. Então, por favor, caia na real, tá bom? E deixa de pensar em sair do país. Tá? Bom dia. Bom dia, filha. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu amor. Vem. Ah. Olha. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Olha, se a gente... Se a gente vai se amar livremente, você tem que me esperar. Tem que fazer o que eu disser. Como você me pede por confiar em você se você não confia em mim? Ele me diz o que está acontecendo. Se eu estou te dizendo que foi um erro, foi um erro. Não fique procurando pelo em ovo. É o Roberto, não é? Sim. Ele não pode saber nada do que aconteceu. Por nada no mundo, ele pode saber que nós nos amamos. E muito menos que eu me entreguei a você. Não, Camila. Você não vai desistir de mim e muito menos por causa dele. Me diz o problema e eu juro que como for, eu procuro uma solução pra isso. Por favor, me dá uma chance. Deixa eu resolver isso sozinha. Mas por que sozinha? Porque eu não posso te ajudar. Você não entende quanto mais você esconde as coisas, mais eu quero saber do que se trata. Entende, você. Você não pode me ajudar em nada, ponto? Você não tem nada a ver com isso. Você seria mais inútil do que um bolso em pijama. O Roberto é seu marido, não é? É isso. Ai, deixa de ficar perguntando bobagens. Você parece uma criancinha. Se conforma em saber que eu tenho que resolver isso sozinha. Me dá um voto de confiança, tá? Você sempre me pede pra eu confiar em você, não é? Agora sou eu quem te peço. Confia em mim. Está bem. Não vou te perguntar mais nada. Vou me contentar em saber que nos amamos, tá? Eu vou te mostrar que o único erro foi este bilhete. Não nós dois. Então, por isso, olha. Não me decepciona. Não. Para. Ai, Camila. Como você é burra. Agora sim, eu tenho você como eu queria ter. Ai, e quando vai ser isso, meu Rui? Porque olha que eu sim tenho tudo para ser a nova modelo da mascarada. Você tem tudo para ser e muito mais. Já posso te ver nas revistas, nos outdoors, nas sacolas das lojas. Tudo com esse rosto tão lindo e natural. Ai, que divino. Te apresenta a minha mãe. Muito prazer. O prazer é meu, Alex. Eu te espero no carro. Não, vem comigo. Até mais. Bom, eu tinha muita vontade de te ver, então... Eu vim, já que não posso te beijar pelo telefone. Também queria te perguntar sobre a visita do Sebastian. Fiquei um pouco preocupada. O que você pensou? Que eu iria para a cama com o Sebastian? Alex, caso você não tenha notado, Sebastian é um sacerdote e está muito feliz assim. Sim, sim. Ele pode ser padre, pode usar batina, pode amar Deus e ficar o dia inteiro metido na igreja. Mas foi só me ver que ele ficou cheio de ciúmes. Ai, Alex, por favor. É que o único ciumento é você. Sim, e justamente como eu sei como se comporta um homem ciumento, eu sei que ele estava com muitos ciúmes. Oi, amor. Como é que você entrou aqui? Mas por que você ficou surpresa? Eu não sou o seu marido, Horace? Falei isso lá na entrada e eles me deixaram passar. Olha, Roberto, você e eu temos que conversar porque as coisas mudaram. Sim, eu já percebi. Já percebi que mudaram bastante. Vi você por aí beijando aquele cara lá. O que aconteceu? Se reconciliaram? Isso não é problema seu. Ah, mas não fica assim porque eu não estou falando por mal. Eu quero que vocês fiquem assim, sendo namoradinhos. Ou você quer que eu pegue e destrua tudo isso tão bonito que surgiu entre vocês? Não, né? Desgraçado. O que aconteceu com você? Calma. Calma, selvagem. Diminui a agressividade. Olha que a namorada do chefe não pode andar por aí fazendo escândalo. Me diz o que eu tenho que fazer para você desaparecer da minha vida. Nada, selvagem. Nada. Você não pode fazer nada. Porque eu não pretendo desaparecer da sua vida. A única maneira de você se desfazer de mim é me matando. Aproveitou o jantar com seu irmão padre para se confessar? Se arrependeu de todos os seus pecados? Ai, tá bom, Celso. Não estraga o meu dia, tá? E além disso, você não usa esse tom comigo. Nem vai me maltratar. Ficou claro? Tá bom, calma. Era só uma brincadeira. Ei, vou falar nisso. Eu tenho algo para você. Hum. A sua aliança. O seu pai quer que você use. O quê? Que você a use. Assim, todo mundo vai saber que você é minha noiva. Eu estou com um pressentimento sobre a minha faesquinha, Santiago. Hoje a vi meio... chateada, mal. Como se não fosse ela. Deve ser o trabalho, chefe. Ou talvez problemas econômicos. Sim, 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 ela tem, ela tem. Por isso eu quero que ela venha trabalhar comigo. Mas não estou falando somente disso. Hoje aconteceu outra coisa. O que o senhor quer que eu faça? Siga ela. Siga ela. Vigia ela. Quero saber o que está preocupando a minha faesquinha. Porque eu quero essa mulher para mim, Santiago. Entendido? Bom dia. O que você está fazendo aqui? O que você quer? A rainha do gelo. Sempre fria e direta. Mas antes de chamar a segurança para me tirar daqui, devo te dizer algo. Acabo de ver o seu namorado beijando a minha mulher lá no depósito. O Max e a Camila? Sim. A Camila, a minha mulher. E você não acha que a gente deveria fazer alguma coisa para acabar logo com essa situação? Porque se você não está interessado no seu namorado, eu sim estou interessado na minha mulher. E já que você não se interessa muito pelo seu marido, façamos algo. Eu o mato e pronto.